E aí galera, tá começando agora mais um Traz de Cômico Responde Esse quadro maravilhoso, onde vocês mandam perguntas no meu Twitter e eu respondo Se você quiser saber como participar das próximas edições, é só dar uma olhada ali embaixo na descrição do vídeo E aproveita e confere os outros links ali também, tem link pra minha loja, pras minhas outras redes sociais E vai ser muito legal, se você me der essa moral, beleza? Então agora, vamos logo partir pro que interessa, né? Que são as perguntas Por que os pilotos kamikaze usavam capacete? Cara, o piloto kamikaze, ele tem um objetivo, ele não tá lá simplesmente pra se explodir Geralmente ele tem um alvo Então é muito importante que ele utilize capacete Porque você já pensou se ele bate com a cabeça antes de chegar no lugar que ele precisa? Sei lá, ele tá lá pilotando e de repente alguma coisa acontece Um solavanco, uma turbulência, o cara bate a cabeça, desmaia E aí ele se explode no lugar errado Não dá, né? Então por isso que é importante ele ter essa proteção antes de completar a sua missão Setembro chove? Às vezes Você e a IU brigaram muito nessa quarentena? Não, pra falar a verdade, não mudou tanto assim pra gente Porque a gente já trabalha em casa, a gente já fica o dia inteiro juntos praticamente Isso já era normal na nossa rotina antes da quarentena Então não mudou tanto assim pra gente É claro que mesmo pra gente é bastante frustrante Porque é muito ruim, né? Você não poder nem dar uma volta no parque Sei lá, ir no shopping, no cinema Dar uma volta, de repente viajar Mas, no geral, as coisas não mudaram tanto E a gente já mora juntos há cinco anos Então a gente já tá mais do que acostumado a conviver um com o outro Se a gente tem um problema a gente conversa, a gente resolve As coisas não mudaram muito não Infelizmente, até hoje eu nunca joguei RPG de mesa Sempre achei muito interessante Mas eu não tinha um grupinho de amigos pra jogar Quando eu era mais novo E hoje em dia, até, sei lá Tenho mais, conheço mais pessoas que jogam Mas nunca acabou acontecendo de sobrar um tempo Ou de me reunir com um grupo de amigos pra jogar Mas eu tenho cada vez mais pensado nisso Eu venho querendo fazer isso Tô tentando reunir aí umas pessoas pra jogar E talvez a gente pode até acabar streamando aí Eu preciso aprender primeiro, né? Mas eu acho que seria uma coisa bem interessante Tem uns amigos ali do Vaiteia O Marcos joga com ele que eu tenho conversado pra ver se Ele tem uns grupos de amigos aí que jogam Então, de repente, seria interessante Quem sabe não acabar fazendo uma estranzinha aí Jogando com a galera Mas, como eu falei Primeiro eu preciso entender, no mínimo, o básico, né? Como é que funciona E eu não sei nem te dizer com que classe eu jogaria Eu jogava, não tenho como dizer, né? Mas nem que classe eu jogaria Porque eu não tenho certeza Não parei realmente pra ver quais são as classes Existe a classe assassina Eu geralmente gosto de jogar com assassinos Em quase todo tipo de RPG Sei lá, RPG online Ou no LOL, por exemplo Também gosto bastante É uma classe que me atrai Eu sou emo, né, mano? Tem que ser um negócio meio assim Meio dark, trevoso, sombrio, depressivo Qual o número do seu cartão e CPF? Sete Quando pretende lançar uma próxima música política? Certamente, em breve Uma nova música política será lançada Porque eu venho Trazendo meio que esse desafio aí pra vocês, né? Quando uma música pega 100 mil visualizações Eu já... eu lanço outra Pelo menos foi assim Com a voz silenciada E agora, o mito também já tá com mais de 100 mil views Então eu já tava me preparando pra lançar O problema é que tá difícil de gravar nessa quarentena Como eu já falei várias vezes Porque eu sempre gravei no estúdio do Saulo Que mora em Porto Alegre Agora ele não tá mais vindo pra cá Então ele levou todas as coisas que tinham aqui no estúdio Que ele tem aqui na cidade de Caxias Pra Porto Alegre Por isso fica bem mais difícil Mas a gente já compôs a música inteira Então ela já tá pronta Eu só preciso realmente gravar E esse ponto aí que tá sendo meio complicado Mas em breve Em breve vai ser uma nova música política E tá muito legal Esperem só pra ver Tá acompanhando quais animes? Ou nem tá assistindo nenhum por agora? Tô assistindo sim Eu continuo acompanhando Sword Art Online Inclusive, tava acompanhando essa última parte aí da temporada com a IU E eu não vi o final ainda Porque eu tenho que esperar ela voltar, né? Ela tá em São Paulo por agora Mas logo ela vai voltar E eu vou deixar pra assistir esses episódios com ela Fazer análise e tal Também tô assistindo The God of High School Aquele anime hypado Que é coreano e tudo mais Falando em anime coreano Eu assisti recentemente Tower of God Que eu acabei assistindo um pouquinho depois Que ele tinha terminado Então eu sei que não é dessa temporada Mas eu assisti não faz muito tempo Provavelmente eu ainda vou parar pra dar uma olhada Na segunda temporada de Re Zero Apesar de eu não ter me animado tanto assim com a primeira Acho que eu vou dar uma olhada nessa segunda E já tô me preparando pra começar a assistir mais alguns animes Nessa temporada que tá por vir Que já sei que vai ter uma continuação de Nuyasha Tem umas outras coisas interessantes aí Que eu vou parar pra dar uma olhada com certeza Talvez venha a próxima temporada de Thing aqui no Kyojin Mas não tenho certeza se eles não vão adiar ela Então continua assistindo E vai ter vídeo no Vaiteia comentando sobre esses animes Dando a minha opinião geral no final das temporadas Ou quando eu decidi gravar uma análise Pode ter certeza que vai aparecer por lá Então já se inscreve Se você não sabe O que que é em Vaiteia esse que ele tá falando? É o meu canal Voltado mais pra cultura nerd, geek, enfim Essas coisas que tinha mais aqui no Tradicômico Mas como virou um canal de opinião Eu decidi separar Então se você ainda não tá ligado Se inscreve no Vaiteia, por favor Que frequentemente As análises de mangá estão saindo lá ainda De Dragon Ball Super e de Boruto E aí as outras análises de anime também vão sair lá E podcast, conversando com o Marcos, enfim Se inscreve no canal, por favor Já se decepcionou com algum ídolo seu Por conta de opiniões políticas? Já Wagner, por que seu álbum da Pouring Peek se chama 10 anos depois? A propósito, achei o álbum excelente Parabéns Pô mano, muito obrigado E olha só Tem um vídeo que eu gravei Explicando todas as músicas Explicando o porquê Da letra, do título, da thumbnail Que eu coloquei nos vídeos aqui E também explicando um pouco da ideia Por que 10 anos depois Mas não é uma coisa muito complicada de entender Basicamente porque é um estilo Que fez muito sucesso Há 10 anos atrás Inclusive É um estilo que eu já Já compus muito Na minha adolescência E algumas músicas Elas são praticamente 10 anos atrás Óbvio que a gente deu uma repaginada nelas Mudou algumas coisas na letra Até no arranjo Mas tem músicas lá, cara Que a gente tinha escrito Que a gente tinha Arranjado já Há mais ou menos uns 10 anos Então é isso A ideia daquele CD É voltar no tempo Você escuta ele hoje Como se tivesse voltado 10 anos atrás Então basicamente é um CD que saiu Com 10 anos de atraso É isso Tu acha que as pessoas hoje em dia Principalmente os jovens Têm necessidade de se autoafirmar Exemplo Nunca quer sair por baixo em uma discussão Mesmo notando que está errado Cara, sinceramente Eu acho que isso não é de hoje Eu acho que isso é Praticamente assim Do ser humano É bem normal Muitas pessoas têm muita dificuldade Em assumir que estão erradas Em pedir desculpa Em se retratar É uma coisa que o ser humano Tem muita dificuldade Porque no geral Nós somos bem orgulhosos Sabe? Então eu diria que eu já vi muito isso Nos meus tempos Na minha juventude também Eu acho que talvez hoje em dia A gente veja até mais isso Porque também as pessoas estão mais em contato Umas com as outras através da internet Então tem muitas discussões Acaloradas E pessoas E tem uma relação Um contato Que não existia antes Hoje em dia Eu posso gravar um vídeo Falando de um cara Que eu não conheço Que eu nunca vi na minha vida Às vezes um Um cara da televisão Ele pode ver meu vídeo E responder Isso pode acontecer Ou outra coisa também Alguém pode gravar um vídeo Sobre mim Alguém pode comentar alguma coisa Eu posso responder essa pessoa Ou eu gravo um vídeo Falando sobre algum assunto E aí os meus inscritos Os meus fãs Aparecem nos comentários Falando Não, você está errado nisso aqui Eu posso me retratar Então tem essa interação Tem um dinamismo maior E a gente vê muito mais Com mais frequência Eu acho Pessoas rebatendo Ideias das outras E consequentemente A gente também vê Muitas pessoas Que não aceitam Quando são refutadas Quando estão erradas Eu acho que é uma coisa que Talvez assim Eu não sei dizer Se acontece mais hoje Do que acontecia antes Mas com certeza A gente vê mais Hoje em dia E no geral sim Os mais jovens Principalmente Tem mais dificuldade Em admitir Quando estão errados Tem aquela fase Que a gente acha Que sabe de tudo Eu sei que isso é muito coisa Os pais sempre falam disso Mas é real Realmente acontece Tem uma fase Que a gente acha Que descobriu A verdade universal A gente já chegou Em todas as conclusões possíveis A gente sabe de tudo E nessa fase É muito difícil Você ver alguém Admitindo que não Que estava realmente equivocado Que se precipitou Muito difícil Até às vezes Quando é uma coisa objetiva Um fato Que você mostra Esfrega na cara da pessoa Ela dá uma desconversada E evita o máximo Admitir Que cometeu um erro O que é uma pena Porque cara Na verdade Reconhecer o próprio erro É uma atitude muito nobre E geralmente As pessoas reconhecem isso As pessoas valorizam isso Justamente porque É uma atitude Que a gente não vê com frequência Eu já me retratei Algumas vezes aqui No canal Quando eu vi Que eu falei alguma bobagem Que eu Cometi algum equívoco Que eu fui injusto com alguém E nas minhas retratações Tinha gente Enchendo o saco Tinha gente falando Que eu arreguei Tinha gente falando Que eu fiz isso Por mês de processo Tinha Tinha meia dúzia Que sempre vai encher o saco Em qualquer circunstância Sempre vai ter o feedback negativo Em qualquer vídeo que seja Seja no vídeo de opinião Seja no vídeo de música Sempre vai ter Mas a maior parte das pessoas Reconhece E aplaude Quando alguém Genuinamente Admite Que cometeu um erro Justamente porque assim É o que eu falei Como a gente não vê isso O tempo todo E deveria Porque as pessoas são falhas Elas erram E não tem nada de errado Você admitir que errou Que Sei lá Achou que uma coisa Era de um jeito Mas depois percebeu que não Quando alguém faz isso Costuma ser Acolhida É claro Precisa ser Precisa ser feito Precisa ser feito De forma sincera Eu acho Precisa ser honesto Porque Se não Acho que a falsidade Transparece É claro que tem pessoas Que fazem isso Só Sei lá Numa maneira mais Felipe Neto da vida Eu não queria trazer O nome dele Mas não tenho como evitar Quando eu falo De pessoas que falam Ah não Eu errei no passado Mas eu mudei Eu não consigo acreditar Na mudança do Felipe Neto Porém Às vezes acontece mesmo Você erra Você muda Você percebe Que não estava certo E precisa rever Os seus conceitos Nem sempre Isso é feito de forma honesta E às vezes Claramente tem segundas Intenções por trás Mas Quando é Feito de forma sincera É uma atitude muito nobre E acho que esse é um bom caminho Para finalizar o vídeo de hoje Se você Percebe Que cometeu um erro Que cometeu uma injustiça Que se equivocou em algum assunto Não tenha medo De admitir De se retratar É muito melhor Do que fingir que não viu Fingir que não aconteceu nada Ou ficar insistindo No seu erro Batendo nessa tecla Até não poder mais Porque você não pode estar errado nunca Não Você pode Todo mundo erra Todo mundo Uma hora Vai acabar Lendo uma versão Uma história Que obviamente tem dois lados Viu um lado Achou que estava certo Sem acompanhar o outro E depois Foi perceber que não era bem assim Acreditou cegamente Uma coisa que não estava Totalmente certa Que não estava completa Isso acontece Enfim Todo tipo de equívoco Todo mundo vai se equivocar Uma hora ou outra E quando acontecer com você Esteja preparado para assumir Porque é a melhor coisa Que você pode fazer Beleza? Quero agradecer muito A audiência de todo mundo Que ficou até essa última pergunta Se você quiser mandar sua pergunta Para participar dos próximos programas Como eu já disse Só dá uma olhada ali Nos links da descrição Por favor também Dá uma olhada na minha loja Omnigeek.com.br Com várias camisetas Com estampas de anime Maravilhosas Com certeza você vai encontrar Alguma por lá Que você vai curtir E se você comprar Realmente vai me ajudar muito Então Dá uma olhada na minha loja Beleza? Também Dá uma olhada nas minhas músicas Como o cara falou ali A Purimpix O meu CD Escuta o meu CD, cara Tem músicas bem legais lá Tudo bem Talvez não seja o seu estilo Mas talvez seja Ou talvez você descubra Um novo estilo Que você nem sabia que existia Mas pode acabar gostando Vai tocar um trechinho De uma das músicas do CD Da Purimpix Dez anos depois Vou até fazer a pedida Geralmente é o bolho que escolhe Mas mete em vez pertina Aí pra galera Vai tocar um trechinho De vez pertina Que é uma música Que eu gosto muito E essa aí foi composta Praticamente há dez anos atrás Então Se você curtir Por favor Escuta o CD na íntegra também Que provavelmente Você vai gostar Das outras músicas também Acho que já pedi like Se inscrever Ativar o sininho Tudo isso, né? Então Vou agradecer a audiência E vou ficando por aqui Valeu galera Fui! Enquanto a noite vai caindo Eu fico aqui sentindo Faltar do que já passou Lembro quando a vida Era estar contigo Gastando tempo à toa Por aí ficar de bom Eu e você